Olá, seja bem-vindo a Um Futebol Brasil, eu sou o Lucas Figueiredo e hoje estamos aqui com a final do Quiz On Futebol, nada mais nada mesmo que os dois vitoriosos até agora. De um lado, o Fortaleza representado pelo Bora Leão com o grande Luca. Seja bem-vindo, Luca. Obrigado, Lucas. Um pouquinho diferente hoje, né? Pra diferenciar o pessoal, não ia saber quem era eu, quem era o barbaço, eu resolvi dar uma cortada, né? E, cara, muito bom ter uma final contra o nosso canal irmão, nosso clube irmão também. E quem sai vencedor é festa no Nordeste, né? Tricolor versus Tricolor. Temos do outro lado o Tricolor Baiano, o grande Bahia, representado pelo Matheus Barbaço, do canal Sou Mais Bahia. Seja muito bem-vindo, Barbaço. Valeu, Lucas. Primeiro, privilegiado em poder estar na final desse Quiz que vocês promoveram muito bem. Muito feliz em estar aqui. Independente do resultado, é claro que eu quero vencer, quero ganhar a camisa e tudo mais. Mas eu já estou muito satisfeito em poder estar na final Nordestina, né? Às vezes, o eixo do futebol ou outros extremos acabam não atentando para o futebol no Nordeste. E nada melhor do que um Quiz, uma final com dois nordestinos, para provar que o povo nordestino é apaixonado por futebol. O povo nordestino acompanha o futebol, né? E não só vive ele, mas entende também. Então, muito feliz em estar aqui contra o Luca, contra o Bora Leão, para poder fazer um duelo bem bacana. E só para te corrigir, triunfantes, tá? Vitoriosos aqui no Rolando. Bom que você falou isso, porque a gente vai contar muito com a rivalidade hoje, porque hoje o Quiz on Football tem algumas mudanças no regulamento. Final todo especial. E eu vou aqui explicar para vocês como vai ser essa final do Quiz, né? O jogo hoje consiste em seis perguntas alternadas para cada um. E uma pergunta bônus. Vamos explicar como vai ser. São três perguntas sobre futebol brasileiro em geral. O mesmo padrão que vinha sendo. Uma fácil, uma média e uma difícil. Cada pergunta vale um ponto. Duas perguntas sobre o seu time de coração. Ou seja, o Bora Leão vai responder sobre o Fortaleza. E o Sou Mais Bahia responde sobre o Bahia. E cada pergunta aqui vale dois pontos. Caso algum de vocês não saiba a resposta da pergunta do seu time, o adversário vai ter a oportunidade de responder, valendo quatro pontos se acertar e menos um se errar. Temos agora uma grande pergunta diferente aqui, que é uma pergunta sobre o grande rival do seu time, que vale dois pontos. Então, vamos ver. O Fortaleza vai ter que responder sobre o Ceará e o Bahia sobre o Vitória. A pergunta bônus. A pergunta bônus funciona da seguinte maneira. Eu vou pedir para vocês fazerem uma lista alternando. cada um vai citar um nome de uma vez. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro como vai ser. Por exemplo, nomei 23 convocados da seleção. E cada um vai ficar alternadamente falando o nome. E quem errar primeiro perde e o adversário ganha dois pontos. Lembrando que o vencedor desse jogo vai levar uma camiseta do seu time de coração para casa. Então, essa já está valendo. É a grande final. E aí, vocês estão preparados? Tem alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Ah, tô tranquilo. Prepara isso aí, mas... Vamos, vamos. Vamos, que vamos. Bem, vamos começar que a final é empolgante. Vamos lá que... Vamos começar com a pergunta fácil. Vamos dar aquela aquecida. E eu vou começar aqui com o Luca aí do Bora Leão. Começando com... Qual árbitro brasileiro mais apitou partidas de Copa do Mundo? José Roberto Wright. Resposta errada. Resposta certa é Carlos Eugênio Simo. Vamos lá para a próxima pergunta. Agora para o grande Matheus. Qual o último time brasileiro campeão do Mundial de Clubes? Isso é fácil. Parece fácil, né? Mas tem que... Foi o Corinthians? Nossa, pronto. Corinthians em 2012. Resposta certa. Ah, isso. Não vou assistir algum outro depois. Se vocês perceberam, eu estou pegando um pouco mais pesado nessa final, né? Essa é a resposta. A face já... Vamos lá para a pergunta de nível médio. Começando agora com o Matheus Barbasso. A Libertadores teve duas finais entre times brasileiros, em 2005 e 2006. Quais os times jogaram essas finais? Caraca, que malucou. São Paulo e Inter. São Paulo e Inter em 2006. E qual foi em 2005? Caraca, velho. Em 2005 foi Inter e Palmeiras. Eu sei, eu sei. Foi São Paulo e Atlético. São Paulo e Atlético. São Paulo foi campeão em 2005. E São Paulo e Internacional com a vitória do Internacional em 2006. Os dois anos no Beira Rio e no Morumbi, né? Os dois anos foram nos mesmos estádios. É, nos mesmos estádios. Vamos agora para a pergunta para o Luca. Vamos assim. Qual o único time catarinense a vencer um brasileiro ou Copa do Brasil? A Criciúma em 1991 na Copa do Brasil. Criciúma em 1991, Copa do Brasil. Vamos para as perguntas difíceis. Vamos lá. Qual o clube brasileiro... Pergunta para o Luca. Pergunta para o Luca aí. Pergunta difícil. Qual é o clube brasileiro que mais vezes participou da Libertadores sem nunca ter vencido? Mas sem nunca ter vencido? Eu apostaria no Fluminense. Resposta errada. A resposta certa é Atlético Paranaense. Participou sete vezes da Libertadores. Agora, pergunta difícil para o Bahia, representado pelo Matheus Barbaço. Em que ano um time gaúcho conquistou o Brasileirão pela última vez? Cara... E você? Mas é mais fácil. Cara, o Inter 78, o Tri... Mas... Eu vi na década de 90, mas não lembro qual. Eu não exatamente... 97, sei lá. Resposta errada. O Grêmio pensou em 96. 96, mano. Caramba! Estamos aqui com um empate. Um a um. Um pontinho para cada um. E agora é uma pergunta valendo dois pontos. Que é a pergunta sobre o seu rival. Então vamos fazer a primeira pergunta aí. Primeira pergunta para o Luca. Do Bora Leão. Pergunta sobre o rival. Então, lógico. Rival do Bora Leão. O Grande Vozão. Vou fazer uma pergunta. Quem é o maior artilheiro do Vozão? Gildo. Gildo. Gildo é o maior artilheiro do Vozão com 261 gols. Resposta correta. Dois pontos aí para o Bora Leão. E agora a pergunta para o Matheus Barbaço sobre o Grande Vitória. Que, por sinal, é o time do coração do seu pai, né? Ah, meu pai tosse lá para as galinhas. Vamos agora. Vou para o SA, cara. Vou para o SA. Conheci nessa. Caramba. Então vamos para a pergunta. Para o Grande, Matheus Barbaço. Quantos títulos da Copa do Nordeste tem o Vitória? Olha, isso daí também há de se questionar, porque eles falam que tem tanto, mas na verdade são quatro, né? Mas eles falam que são penta, né? Code 76. É, mas a resposta certa é quatro. Resposta correta. Então, três pontos para cada um. Vocês estão sabendo bem sobre o Rival também, hein? Você está vendo que... Tem que aprender, né, meu? A gente bate tanto, tem que conhecer um pouco. Vamos agora para a nossa pergunta bônus, que é a famosa lista. E a brincadeira é a seguinte. Eu vou pedir para vocês listarem os campeões brasileiros da era de pontos corridos. Começando em 2019 até 2003. Vocês vão falando e eu vou apagando aqui. E quem errar, quem for o primeiro a errar, perde. Eu vou sortear um dos dois para começar, mas acho que o começo não é o problema, né? Eu sou péssimo com esse negócio de anos de outros times. Quando eu passei no jogo de A, eu não sei o que aconteceu no City, né? Eu sei. Mas pode mandar. Quem vai começar vai ser o Matheus Barbaço. Eu vou fazer o primeiro que eu falo é o Flamengo de 2019. Além do Flamengo, me fala um campeão, Barbaço. 2018 já, Palmeiras? Pode ser. Você, ô. Por índice. Ah, então assim, vai ser por ano ou é só dizer o campeão? Você pode falar, se você quiser chutar um ano aleatório lá para baixo, pode. Mas ele chutou 2017... 2017, Corinthians. Aí eu posso falar, Paulo. 2015, Corinthians. Pode, pode. Pode. Então vamos lá. 2016, Palmeiras. Beleza. 2012, Fluminense. 2014, Cruzeiro. 2013, Cruzeiro. 2011, Corinthians. 2010, Fluminense. 2009, Flamengo. 2006, São Paulo. 2008, São Paulo. 2007, São Paulo. 2005, Corinthians. Cara, aí complica porque... 2004, Pásco. Resposta errada. 2004, Pásco. Pásco, não é possível. Resposta certa, Santos, 2004. Então, dois pontos aí para o Bora Leão. Assumindo a liderança aí, o jogo estava empatado. E agora, lógico, a clássica pergunta do seu time. Vamos para as perguntas específicas, começando com o Luca. Pergunta que eu peguei pesado aqui, mas vamos lá. Luca, desde 1971, quantas vezes o Fortaleza teve o artilheiro da Série B? A Série B? Deixa eu ver aqui e pensar. Tá, ok. 2002, Vinícius, 22 gols. 2004, Rinaldo, 14 gols. 2009, Marcelo Nicasso, com 19 gols, três vezes. Resposta correta. Agora, para o Matheus Barbá, a sua pergunta. Qual é o maior artilheiro do Bahia? E quantos gols ele tem? Caraca, quantos gols? Não, o maior é Carlito. Mas a quantidade... O segundo... Eu lembro o segundo, cara, que são 211. Mas o primeiro acho que são 253. Resposta certa. Carlito, 253 gols. Mais dois pontinhos para cada. Então, está 7x5. Próxima pergunta. Agora vou começar com o Matheus Barbácio. Vamos embora. Matheus Barbácio, em que ano o Abel Braga foi técnico do Bahia? Caraca, Abel Braga? É. Eu nem lembro exatamente de uma passagem dele para o Bahia. Mas... Abel Braga? Vamos lá. Caraca, 98. 98. Resposta certa. Vamos lá. Vamos agora passar aqui para o Luca. A pergunta é a seguinte. Eu quero que você me cite cinco apelidos famosos do Fortaleza. Leão do Psy, parque dos campeonatos, tricolor de aço, jangada atômica... Deixa eu ver aqui. Está faltando um. Leão do Psy, tricolor de aço, jangada atômica, tricolor de aço... Falei quatro já. Jangada atômica, tricolor de aço, tricolor de aço, leão do Psy... Faltando um. Parque dos campeonatos. Conta comigo, então. Leão do Psy, tricolor do Psy, tricolor de aço, jangada atômica, parque dos campeonatos. Pug da garotada. Sei. Pronto, para não ficar repetitivo. A resposta é certa. É isso aí, então. O jogo terminou 9x7. Temos um grande campeão. Um jogo disputado, hein? As perguntas estavam difíceis. Vocês mataram no peito aí. Mantaram goleada para os dois lados. Queria falar parabéns aí. O grande campeão, o grande Luca aí. Foi na rapa, hein, Luca? Você fez uma goleada na semifinal. Chegou de salto alto. Quase que... Eu estou me sentindo na Alemanha de 2014, né? Já passei na semifinal. Cheguei na final, paguei e fui na prorrogação ali. Mas, pô, cara. Foi muito bom, cara. O Barbasso é um cara que eu sei que entende pra caramba. A gente teve um jogo difícil. Eu vou olhar ainda essas respostas aí que eu não estou confiando muito, não. Eu estou com a impressão que eu acertei. Mas, de brincadeiras à parte, cara, é uma honra participar. Obrigado aí. Um grande abraço pra todo mundo. E conferir lá o Borulão, cara. Porque o Borulão tem muito conteúdo legal, não só sobre o Fortaleza. Especialmente sobre o Fortaleza, mas sobre o futebol em geral. Muito obrigado, Barbasso. Foi na rapa. Foi quase. Mas, pros dois, né? Fico com o convite pra virem pra um futebol de novo. Participar de algumas filmagens, alguns vídeos sobre os times aí, né? Bora falar do Fortaleza, do Bahia. É bom a gente fugir um pouco desse eixo sul-sudeste aí, né? Vambora, vambora. Foi bem bacana. Eu já sou campeão também pela UMA Futebol. Então, tem uma moralzinha aí. Podia ser vindo. Sim, deu pra ganhar já uma tacinha. Quero agradecer vocês aí pela oportunidade. Foi bem bacana. Foi um duelo muito interessante. Como eu falei, cara. Eu sou tão clubista que, tipo, o Bahia não está na Série A. Eu nem sei o que aconteceu na Série A daquele ano. Então, isso acabou me atrapalhando ali em algum momento. Mas não tem desculpa, não. Foi um duelo muito bom pra gente provar mais do que nunca que a gente do Nordeste entende de futebol nordestino e de futebol de maneira geral. Vamos pra cima. E o Somers Bahia está aí também pra quem quiser acompanhar mais tudo sobre o Esquadrão de Aço e tudo mais. E é isso aí, gente. Muito obrigado por acompanhar aí o Quizam Futebol. E você aí que está curtindo, assiste os vídeos anteriores se você não assistiu. E lógico, também segue os youtubers aí que participaram. Todo mundo com conteúdo muito bom. Parabéns, Fortaleza. Muito obrigado pela atenção. E se você quiser ver outros vídeos do canal, você pode clicar aqui ou aqui. Valeu aí. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.